Nós precisamos conversar, decidir o que vai ser, se é uma briga de momento ou separação. Você tem que me dizer, quero ouvir a sua voz, me falando frente a frente, o que vai ser de nós. O que eu não posso é ficar, esperando por você, sem saber se vai voltar ou vai me esquecer. Você tem que resolver, se me quer ou vai abrir, a indecisão me mata, você tem que decidir. Se teu amor acabou, diz pra mim, mas não me deixe assim ser. E vou passar um mau pedaço, vou sofrer, mas com o tempo vou parar de enlouquecer. É pior, duvidar e perder. Diz que está na hora desse jogo se acabar, se é pra ficar assim prefiro terminar. Mesmo te amando posso te dizer adeus. Aplausos Aplausos O que eu não posso é ficar, esperando por você, sem saber se vai voltar ou vai me esquecer. Você tem que resolver, se me quer ou vai abrir, a indecisão me mata, você tem que decidir. Se teu amor acabou, diz pra mim, mas não me deixe assim ser. E vou passar um mau pedaço, vou sofrer, mas com o tempo vou parar de enlouquecer. É pior, duvidar e perder. Diz que está na hora desse jogo se acabar, se é pra ficar assim prefiro terminar. Mesmo te amando posso te dizer adeus. Adeus